Música Gente, por que a gente tá aqui mesmo? Ah, é porque eu só mandei vocês aqui pra só se ferrar mesmo Eu só vou ficar olhando Vai acontecer um monte de piada clichê e depois alguém vai falar Não tem nada como piolhar e vai chover aqui, né? Ah, meu Deus! É, isso é uma piada muito clichê, quem concorda? Eu, 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 eu É, todo mundo concorda Então, quem vai na barraca? Ninguém entra na barraca É, acho que eles me deram muito depois daquela vacina Ninguém pode sair da campanha Se você pode estar de brincadeira comigo Já sei, gente, bora buscar bachos naquela floresta negra Tá bom Bora, galera Ok Eu tô com medo Afi, deixa de ser medroso Eu vou ficar com ela Todo mundo vai ter que ir, né? Sim Eles foram Eles foram pra floresta negra Eu tô com medo Alguém me abraça Alguém me abraça Alguém me abraça Ok Assim eles vão ficar morrendo de medo A gente pode Volta pra qualquer momento, né? Ok Eu tô escutando vocês Tá bom A gente fica aqui Eu quero Beber Coca-Cola Acho que ela bebeu Todd demais É verdade Isso é uma música japonesa Que ninguém entende Eu não entendo Já pônei sua Sua cabeça Pague Toma esse estapa Gente Quem vai entrar naquele portal? Que portal? Ah, que portal ali Alguém aleatório Que vai aparecer aqui no acampamento Comerciais da nostalgia Os brinquedos que todo mundo quis ter em 2013 Só que ninguém tem Agora Todo mundo esqueceu Farby E o Farby Boom Eu tenho um Farby Boom E eu vou ganhar um Farby Cristal Mas eu vou falar em vlog com vocês Eu vou emprestar pra vocês mesmo na câmera Uau Meu sonho era ter esse Farby Ai que bonitinho Ai meu Deus O que a gente vai colocar aqui agora? Sei lá Coloca qualquer coisa na programação Ah Fursuit 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 Um negócio pra furries E eu sou furry Uau Oh que fofo Que cuti cuti Ok bom Tamo com a gravação Vocês já ficaram pensando Se a gente fosse pro gacha Quem vai pro gacha? Então eu Não Ele caiu lá no lago Quem vai pegar? Eu Gente Essas crianças Tão muito esquisitas Vamos dormir Ok Vou dormir Pra que Tem que dormir De cabeça pra baixo É A gente é sobrenatural Isso é morcego Eles são morcegos Meu Deus Espera gente Alguém vai ver O meu jogo aqui? Ah eu vou ver Tá bom Vou entrar Pega o seu celular E entra Eu peguei aqui Vou entrar Tá qual é o jogo aqui? É o Bad Alpha Ah Hum Tô entrando Ai mesmo Tenho que Não dar copyright Hum Entra Ai tô entrando Olha que avatar Mais bonito Ah Já tem skins aqui Hum Minhas gears Hum Minhas kill effects Hum Que não tá no jogo Esses skins que tem como pra comprar Hum Social gear Hum Que é o effect E as gamepacks que eu nunca vou comprar Porque eu sou pobre Vamos começar a partida Ok Já começou a partida Vai começar a partida O que é isso? É o lugar pra votar os mapas Hum Ok Vai logo o diamante branco Tá Que vai estar mais bonito Que vai começar Vai logo Começa Esse lixo Aê Underwater Woods Escola 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 Gente Bora escola Bora escola Bora escola Bora escola Todo mundo tá aqui Meu Deus O pessoal Todo servidor Meu Deus O sobrevivente Rodada de um sobrevivente E o resto tudo é bear E eu sou Bear Sai Hum Eu sou bear Nossa Pelo amor de Deus O que que é isso? Ah a partida é de um sobrevivente Skin que não tá no jogo Eu sou uma skin normal Tá bom Cadê esse sobrevivente? Cadê esse sobrevivente de merda? Ok Vou seguir esse bicho Coz aqui Ai meu Deus O que é isso aqui? Ai Eu consegui Susque E cadê esse sobrevivente de lixo? Ah Já tenho Espera Deixa eu ver meus skins logo Ah Meu Deus Eu tô feliz Meu Deus Eu tô feliz Eu consegui um vídeo Gente Dá like nesse vídeo Eu tô muito feliz Vamos voltar pra game Vamos voltar pra escola Ai meu Deus Eu tô muito feliz Eu consegui mais que É Você tava mexendo o celular da gravadora Mas bora voltar pra escola Tá gente Bora voltar pra escola? Bora Eles voltaram pra escola E fim do episódio Tchau Não se inscreve no canal Não dá like Um Seu quadrado Saci no seu quadrado Saci com giratória Saci com giratória Saci